Fala rapaziada, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao canal da Loja Universe Fishing. Pessoal, hoje pescaria aqui no Rio Palmital, pescaria que vocês sempre me pedem, Bahia da Babitonga, Rio Palmital, beleza galera? Pescaria com micro-iscas, camarões artificiais, vou usar de tudo um pouco, trouxe alguns conjuntos já montados para essa pescaria, beleza? Hoje estou aqui a bordo da embarcação Calmaria, barco de alumínio 100%. Aí galera, rapaziada, para quem ainda não conhece, esse barco funciona com sistema de cotas mensais, então você paga um valor mensal e pode usar o barco pelo número de vezes mensais, beleza? Rapaziada, sistema muito barato, já tem um vídeo aqui no canal explicando a respeito desse sistema de cotas aqui dos barcos Calmaria, então assim ó, o cardzinho logo aqui acima, se tiver interesse nesse sistema de cota, é muito barato, só clicar no cardzinho que está aparecendo aí logo aí acima, beleza? Já quero adiantar, você consegue aí três amigos, fica aí cerca de R$100, R$110 para vocês pescar numa embarcação que nem essa, até quatro vezes por mês, beleza? Barco 100%, galera, todo material de salvatagem, GPS, motor elétrico, bomba de porão, tudo, barco completinho, completinho, tem três assentos giratórios pessoal, como esses ó, três assentos giratórios, então isso é muito importante para o maior conforto aí do pescador, beleza? Esse aqui está com uma motorização de 40 HP e amarra, porém tem outros barcos com motorização de 25 HP, depois tem outros modelos, eles também tem alguns modelos de barco de passeio, beleza? Então ficou interessado rapaziada? É muito barato, vale a pena, para quem quer comprar um barco, quem é aqui da região que vai pescar dentro da nossa Bahia, eu já afirmo pessoal, não vale a pena estar comprando barco, beleza? Esse sistema de cota se torna muito barato e muito vantajoso, beleza? Se interessou, clica no cardzinho que está aparecendo aí em cima, vai lá, assiste o vídeo completo, eu explico tudo aí bem detalhado a respeito dos barcos, beleza rapaziada? Então é isso aí, vamos continuar nossa pescaria e vamos dar, vamos atrás dos peixes. Hoje pescaria começando aí por volta das 9h30, 10h da manhã, cheguei aqui, vou parar agora o primeiro pontinho de pesca aí, primeiras rodadas, vamos ver se conseguimos mostrar um peixinho para vocês, beleza? E é isso aí rapaziada, esperem aí, aguardem o vídeo até o final, valeu! Vou começar utilizando aqui um camarão de 7cm, gig head de 7g, pessoal, o canal aqui tem cerca de 4m, 4,5m de profundidade, tá? Então esse gig head com essa maré, ela está numa enchente bem fraca, estamos aí numa maré de lua cheia pessoal, o começo dela aí é bem fraco, depois que ela ganha uma força aí de meia maré para frente, hoje. Então vou fazer o arremesso aqui, ó, eu vou segurando, primeiro arremesso, tá aí galera, fiz o primeiro arremesso do dia, eu vou dando uma seguradinha, a maré está descendo nessa direção, eu vou dando uma controlada, botando o motor elétrico aqui, pelo menos a velocidade 1, para manter minha linha esticada, eu gosto de fazer a pescaria, ó, já patei, ó, aí galera, ó, eu falando e o peixe já pegou aqui, ó. Eita, eu gosto de fazer minha pescaria, galera, sempre arremessando lateral ou para baixo, tá? Eu não gosto de arremessar, é, para trás, com o barco arrastando a isca. Vamos tirar esse peixe aí, vamos ver que peixe que é. Aí galera, ó, ó, belo peva aí, ó, primeiro peva do dia, já um belo peva. Rapaziada, camarãozinho Snook 7cm, sucesso absoluto, olha a corzinha, tá aí, ó, vamos mandar essa máquina para a vida aí, vai lá, foi embora, já vamos iniciar outro arremesso, rapaziada. Aí ó, ó, arremessei, arremesso lateral, a maré está nessa direção aqui, então, solto um bocado de linha, deixo o elétrico na velocidade 1, aí ó, aí mantém ali esticada, o elétrico na velocidade 1 não é o suficiente para segurar o barco parado, ele mesmo, assim, vai descer com a maré, porém, ele desce mais devagar do que a isca, então, tem tendência da minha isca tocar bem fácil o fundo. E eu gosto desse tipo, assim, parece que o peixe acaba comendo melhor, batendo mais na isca. Por causa do vento, galera, vai ser normal perder algumas batidas, porque se forma uma barriga na linha, então, é normal, ó, aí galera, outro, ó, ui, perdi, e fisgou, fisgou e eu perdi, vamos ver se bate outro aqui já. E aí, garotada, veio mais umzinho, aí, triquezinho, triquezinho, triquezinho de vez, aproveitar aí, bater um cardumezinho de trique. E aí, rapaziada, mais um peva, aumentei o tamanho do camarão, botei um 8, aí, ó, que merda. Só pra acabar, joguei na área, hein, gatô. Tchau, 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 tchau. E aí, galera, mais um pevinho. Aí. Aí, dá. Rapaziada, pevinho aí, ó, mais um pevinho aqui no canal. Maré enche com força agora, essa maré da tarde é muito forte. Tá aí o pevo, vamos liberar, e bora. Aí, rapaziada, mais um pevo aí, pelo jeito. Aí, já vou voltando pra cima, ó, olha aí a corzinha do camarão. Calma, 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 tá aí o pé, vai. aitê aí, rapaziada, ó, mais o pé, vai. Mais um flecha. Aí turminha, achei que era peva Mas é mais um flechotinho Vamos liberar já Vamos lá E aí